O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse no programa Bom Dia Ministro que o piso salarial dos professores precisa ser respeitado e continuar crescendo e explicou como isso pode ser feito. Agora, o piso nacional é uma lei e tem que ser cumprido. É verdade também que nós reajustamos em 64% o piso em três anos e a receita das prefeituras não necessariamente cresceu na mesma proporção. Por isso, há uma discussão hoje. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e a Undime, que reúne os secretários municipais da educação, estão abertos a gente criar um novo indicador para o reajuste do piso. Como é que é o reajuste hoje? Hoje ele recebe a inflação mais a variação do total do Fundeb. Quanto aumentou o Fundeb? A proposta é a inflação mais metade da variação do Fundeb. Essa é a proposta da Undime com a CNTE. E os governadores, os 27 governadores assinaram uma carta, encaminharam essa semana para o governo, propondo que o critério seja a inflação, o IPCA, mais a metade da variação do Fundeb descontada da inflação. Então, é um índice um pouco mais baixo. Nós vamos agora sentar, o MEC está chamando uma mesa de negociação, para nós chegarmos a um critério. O que é que o MEC não aceita? Simplesmente repor a inflação. O piso tem que continuar crescendo, mas de forma compatível com a capacidade de pagamento das prefeituras. Bom dia, ministro. Assista na íntegra em youtube.com.br www.TVNBR Música Música Música